Vai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor Que eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois o meu 18 pra mim tanto faz 18 chamadas perdi O Tony falou que eu tava dando mole Que era pra eu começar, não sei se era por ibope Ele sim que meu parceiro colou aqui em samba Vou fazendo a minha rima, tá legal, que espanca, porra Tava dormindo, tirando o som de manjar Do nada, ele começou a me acordar Vamos gravar um vídeo, ele, irmão, não tem como negar Mas tá tranquila hoje, de trimo, vamos batalhar Irmão, então não muda de assunto O que ele chama de dormir, eu tava chamando, era de defunto Porque ele tava detado desde ontem, de ontem E hoje não acordou, e isso foi caô Olha só, não vai ter mágoa Eu falei que se não levantassem 5 minutos, eu jogava água Tá tudo bom, moleque, obediente Então, não vai jogar água na gente, ele disse Aí eu chamei pro freestyle Aqui no terreiro, porque não é um baile Vai vendo, porque eu vou devagar e não corro De vez em quando eu passo até aqui uns cachorros Passa até uns cachorros, 5% me evoluindo Porque se fosse um baile, eu não tava aqui dormindo Eu tava como? Na onda, e se você não entende Vou fazendo freestyle e sabe que surpreende O parceiro locão saiu, mano, igual um grafito Ela passando batom, fazendo barulho, igual pequeno Na caixa, pegando o hidrocor Eu não sei se é lápis e o estilo central Irmão, não vou mandar um verso feio Nem era batom, ela tava passando um produto Mary Kay E isso daqui nem é uma propaganda E vamos lá, porque aqui não é fim de semana Ainda é uma terça-feira Você vê que eu faço rap e eu não fico de bombeira Vamos lá, e é sem massagem Nego dama não fica bonito nem com uma paquiagem Viu? Sem caô, ele é o cara que vai prezando a beleza interior Nós mora na capital Você vê que nós faz isso e é um verso bem legal Eu sou um cara elegante Me diz qual é o contexto desse vídeo Ter na frente um pisante Ter na frente um pisante Eu tô descalço, pique marechal Eu rimo aqui no Planalto A gente mora na capital Fazendo rap todo dia atrás do capital Aquele que importa para viver no sustento Mas tá tranquilo, sabe? Minha patente, eu sou sargento Ele tá filmando, daqui a pouco batalha de trio E vamos navegando, flutuando no navio O mar não é mancha, mas chega um rápido Se liga no meu papo, flistaria que é portátil A sandália ali é rosa, minha rima é cabulosa O câmera é muito feio, com a cara horrorosa É nervosa, assusta todo mundo, vem da roça Mas tá tranquilo, mano, eu chego aqui sem loró Eu não sei se é batom, maquiagem ou alguma parada Eu só sei que é tudo faria do mesmo saco Pra fazer improvisada, tudo a mesma parada Se foda, mano, eu chego na legada Porra, tava dormindo Cheio de sono Eu acordei, ainda tô no nono ano E eu já formei nessa parada Cê viu, execução da rima improvisada Cê falou uma coisa que eu não lembrei Agora eu já lembrei porque eu articulei Cê disse uma coisa bem legal Que nós mora na capital, tamo atrás de capital Então, não vem com ladainhas Porque no final do ano eu vou tá rico que nem o tio Patinhas Só que eu não sou pato, nem sou marreco Eu vou mandando aquele som, sem peteleco Porque nós dá é soco e não tem sufoco E se nós não for na mão, nós dá no pipoco Não importa como vai, o que importa é que não vem Cê viu, só no corre dá de cem Pra transformar em mil, pra mudar o Brasil E quem não acredita em mim vai pra puta Ficar rico, sabe que boia Montando bolo de drogas, armas e joias E que Freud fala no poeta no topo Mas tá tranquilo, sai da gente e troca a sul E troca até o beat A única coisa que a gente não troca é o limite O bagulho já parou Acho que o telefone deu caô Só que agora já ligou Tá tudo bem, é o que eu ouvi Eu sou o Vinicinho, nego drama E quem tá no beat é o Dri Viu, é cada um por si, eu tô por nós Se me deram o dom, eu solto a minha voz Viu, a gente aqui não tem ruga Enquanto o cachorro tá coçando, tá com pulga Eu vou fazendo a minha rima sem bobeira Se tá com pulga ou sinônimo peladeira Não sei qual é que é, mas tá coçando a orelha E eu vou mandando a rima aqui que ninguém despenteira Então se liga no papo bolado, eu tô chegando fazendo improvisado Não tá com pulga, o cachorro tá com é fogo no rabo, tá ligado Se tu não entende meu irmão, trocadinho Eu faço aqui na função, ele sempre ri Acha engraçado, mas ele é parceiro É sempre aliado, Snoop Dogg, não, não Steel Deal, eu vou fazendo no frio Rap aqui pra constituir, joga na cara Com certeza, eu mando rima da arte de bambata Na frente tá passando, é uma vaca Não, tá voltando, é um cachorro E se não me matam hoje, eu não morro Acho que ele não gosta de imagem Cê vai vendo aqui que eu não mando verso com fuleiragem É um cachorro tímido, não passa aqui na frente Ou é um cachorro esperto e aí vem consciente Tá tudo bem, essa é a função É um cachorro que quando anda, bota as patas no chão É isso que eu vejo assim, eu sofrendo Ela tá rindo mais aqui, eu não me vendo Acho que eu falei besteira Só que tá tranquilo ainda, é só terça-feira Quando chegar na sexta aí eu tô mais esperto Porque hoje eu tô começando a dar os papos retos Chegou na brisa, o cachorro é a marreta Que amassa o prego com uma mordida Aquele cachorro que anda, tem quatro patas Vai uau uau, se liga no meu pai Sabe, sensacional Cachorro tradicional, escuta, eu tô dizendo Esse aqui tá foda, já tá quase morrendo Já tá batendo as botas Não procedeu, não passa desse ano esse cachorro Acho que o verso é bacana O cachorro não passa desse ano Você não passa dessa semana, viu? Vamos mandando um avisado Fazendo desse jeito que é o rap improvisado Eu sou um cara consciente Eu não crio cachorro animal Só gosto de cachorro quente Porque ele mata a minha fome E vamos lá, eu tô aqui E eu tô correndo dos homens Porque eu trouxe meus fragantes E vamos lá, eu sou esperto E eu não sou iniciante Eu já andei nesse percurso E quando eu tô com sono, irmão Eu durmo que nem um urso Dorme que nem um urso Acordo com o piquito Mas tá tranquilo, parceiro Sem conflito Tô andando aqui na rua Tô dentro do drama Do nada apareciam os canas É o guarda municipal Improvisado Olhei pra cara do parceiro Aí tamo com um baseado Eles pararam Tem alguma coisa aí? Eu disse não Aí passamos batido Sabe, não tem facção Mas no rio não tem simpapo Toma logo um rock Logo é um tapa de graça Não tem hip hop Mano, vinição Chega aí e faz aqui o free Daqui a pouco eu vou almoçar E vou contar Eu mando rima preta E não é parda Em BH eles respeitam Fala Vinicinha assim na farda É assim que eles falam comigo E tá ligado que aqui Eu não corro perigo Lá no Rio de Janeiro é diferente Eu não trombo os canas de lá Porque eu sou bem consciente Aqui de SP eles Numa curva eu na outra Porque tô ligado que a vida É muito louca Viu? Quase que cê leva um jab E vamos lá aqui Porque não tamo na web Se eu te acertasse Ia ser sem querer Mas eu sei que você Queria me revidar pra ver Ah mano Vai se ajoelho Deixa eu no meu canto Ele erra no canto dele Vai assinar a farda Eu desmereço Cê vai falar aqui ó O tamanho da prancha Cê vai assinar BAM Então se liga No meu papo fácil Na instrumental Tava até um pouquinho Chaparral Mas fui acordado Um pouco fora do normal Os caras me empurrando Pô levanta levanta Falando caralho mano Igualzinho criança Mas era pra gravar Vídeo pra fazer trabalho Porque se eu é rap Sabe que eu chego em baralho Mano é carta Tira até o coringa Mas tá tranquilo Eu vou rimando Até a praia de piratina Eu pulei da parede Da baleia Eu também tá com a tiara Que tem várias novinhas gatas Ninguém entende nada Mas quando eu chego Elas acham que eu vou roubar Eu falo Vai tomar no cuba Vai tomar no cuba lá O piranha sai pra lá Ela acha que é isso Mas tá tranquilo Mano sabe Eu amo compromisso À vez eu fui na praia Sem dinheiro Um bagulho rápido Um bagulho aqui ligeiro Olha só Que só sequela Eu entrei no bar de mulher Se eu quer roubar as coisas dela Eu falei Tá achando que eu quero roubar O Patrici é de merda Puta você é feia Já anda e fale Tem cunho Todo mundo sabe Ele tem a sandália Vira o beat mano Sabe a rima é hilária Mano finicinho Vai chamar o moleque Depois vamos beber Chapar de rima Chapar de pé Chamei o moleque Eles tão chegando Só eu que tô vendo Tô vendo até doente E vamos lá que no final das contas Não me surpreende E essa é a levada certa Porque eu tô chegando E cumprindo a meta Aprendendo como se faz Porque eu sou inteligente E eu sou um bom rapaz Olha aí A mina se maquia no sol Entendi dessa parada Pra já sair bonita E bronzeada Viu? É isso que nós faz Nesse efeito Eu tô fazendo rap E eu sou um bom sujeito Nego drama Foi confundido Só que eu não confundo Porque eu sempre sei Quem é os meus amigos Ela disse que ele ia roubar Com certeza acho Que ele não ia fazer isso No lugar Ela não entende Puta que pariu Não se rouba com a mão Só com pistola E com fuzil Ou com faca Estilete Canivete Ou um vidro Ela não entende Os versos do meu amigo Tá tudo bem Essa é a parada Primeira impressão Na segunda Ela já fica apaixonada Fica até apaixonada Ninguém entende nada Com o olhar de canto E sabe da piscada Bagulho tá doido Eu chego e faço Eu na função No Rio Eu já vi negra Salta até de papelão Chegou Vamos no local Não, 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 não Se nega Meu parceiro Sabe que cê é meu irmão Chama o cachorro Tá legado Também chamo o Pelé Chama o Marita Pra colar Pra almoçar Como é Cachorro tá dando rolé Só na caça das mulher Os cana quando para Que sabe Sempre fala zé Dançando Um lado Que o outro É no passinho Dig, 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 dig Que o começo até o fim Hoje vai tá cheio Deve dar Mais ou menos Duas mil pessoas Vamos mandar o free Tá ligado Que não é à toa Vem e sim Voltando das antigas Só pra representar Vou dar tranquilo Sabe Eu não sei nadar Pelo menos eu tento Quase morrei Afogado Uma vez Foi uma história Sabe Não foi chinês Eu tava no meio Da praia Fui inventar De sofá Olhei Falei Vagabundo Não sei nadar Aí eu fui Pro final da água Sou cristalheiro Aí cê sabe Que meu socorro Eu fui o corpo De bombeiro Duas vezes Que ele salva Minha vida Na terceira Não vai dar Ele vai falar De novo No cardápio O cara te salvou Porque ele era ligeiro No BH Nós não tem praia Encontra água É no chuveiro Então o risco De afogar é zero Eu vou mandando Desse jeito E é por isso que eu prospero Irmão A pista tá uma uva Errei É só em chuveiro Ou quando dá poça de chuva Mas tá tudo bem Às vezes eu vou lá pro rio Passando de slackline Pelo fio Andando em corda bamba Sem desequilíbrio Cês já entendem Qual que vai ser o meu nível Você vê o cavide E fala incrível Porque aqui eu rimo E é sem desnível Sou da antiga Igual o negro Drama disse Já fui o campeão E já fui o vice Fui o primeiro E também te vi Em último lugar Só que eu já conquistei O estar Agora não quero Mais um status Eu quero Sabe o que? Tirar fotos E ter retratos Três por quatro Ou aquele lá na parede Pra mim poder olhar De longe Descansando na rede Falar Nós construímos Uma história No meio do percurso Teve muita trajetória Acidente Desilusão E a vitória E aí a gente já monta Porque isso é glória Chamou o venicinho Papato também Entendeu? Eu vou fazendo Seguindo aqui É foto Três por quatro Faço na improvisação Três por quatro Porque no freestyle São com a revelação Tu sabe disso Pode até Que vai sair digitado Eu chego e faço Aqui no stream Meu tênis Tá bem saudado Passa aí Mas vou fazer o que? Tem usar Aquele ali Eu pego o Nike Na casa de ovelha Que se foda Mas tá tranquilo Fiquei chamando o novo dono Dessa porra Mas eu morra Mas eu já tô vivo Já passei por várias barreiras Pulando conflito Mas do que modo Passando na favela Correndo para azulado Outro peco e viela Quando bate no radinho Quando escanda Chega e atenta Há um bagulho É a sustência Não lamento a você Que mora no sábio O bagulho Tá doido na cidade E chegou o Lucão Que é feio de verdade Confundi é tudo Irmão Tudo É parente Tá tranquilo Eu chego e faço Que eu sou coerente Isso é legal Isso é legal Você não confundiu parceira Porque de longe Tudo feio é igual Então a gente não tem culpa Nesse nível A gente vai montando Um prato imprescindível Olha só O cachorro passa e desfila Dizem que é budogue Eu acho fila De raça eu não entendo Na lata E vamos lá Porque disse Eu sou um primata Mas eu sei Que se você der mole Ele morde E aí Como é que faz Então você fode Porque se ele morder Minha canela Eu peco a perna E eu volto lá Nos tempos da caverna Aquele cachorro É diferente Vamos pensar Pra falar De um jeito consciente Não quero causar intriga Tem muito pelo na cabeça E falta pelo na barriga Viu? É isso que eu vejo Mas talvez ele é feliz É o seu desejo Porque tá botando fogo na pista É o estilo corte cabelo antigo De surpista Coitado do culo na moral É o planto do Bob Esponja Tipo 4 Fora do normal Esse cachorro Me esquisito Cheio de cuga Tô tudo doente Mas aqui não tem puta Eu prefiro aquele ali Na moral Vou além É quietinho É grande É do lado Ele morre de ninguém Fica ali com a cara de triste Mas no fundo Ele tá feliz Aí ele fala Porra O que eu sempre quis Fazer um desafio agora Tá ligado? Você é morto Vamos rimar Ele é a mente do cachorro Imagina o que ele tá falando Porra Eu vou falar Na batalha do fio Não vou poder a cara Queria ver ver em si Qual é onde eu vou gravar no mar Os caras que veio do sul Também pra rolar Mas vou fazer o que? Reprovisação Não tô menos triste Porque tem água e ração Mas tá frio também Tô cheio de pulga Vontade de toçar Aí o cachorro parou Até olhou pra cá A gente vai virar Esse futecente Calma, calma Você vai rimar Aí ele vai dormir Sabe que vai apagar E o cachorro tá tranquilo Sabe ele chegou pra lá Olha só o focinho É a Voodog É o Hot Valley Mas tá tranquilo Vagabudo Chega fácil Freestyle Mistura de tudo Com tudo Na moral Na levada Menino, menina Cachorro, cachorra Na moral É vira lá Que tipo de raça Acho que ninguém paga Mas tá tranquilo Chego fazendo Uma luta sem bala Mas eu mato a palinha No sol Feio é de longe Mesmo meu irmão Mas tá tranquilo Como monge Quando chega de perto Parece que tá de longe Esse Lucão É um moleque coeso O sol tá quente Vemos assim Ele já veio de farol aceso Eu não entendo Eu dou esparro Acho que é o único diferente Dirigir nesse carro Tá tudo bem O que o cachorro pensa? Me mate, senhor Me dê logo essa sentença Porque esses caras chatos Não para de falar Um veio lá do Rio E o outro de BH Eu amo de BH Representa aquilo que frio Que se foda Agora eu vou voltar Eu ia dormir Mas daqui a pouco Tem batalha Tipo o balcão De navalha Tá tranquilo Chega em estraçária Ele sai Deixa a câmera ligada Pra mandar mais tempo Mas tá tranquilo Eu não freestral Eu me alimento Porque é nutrição Para o meu corpo Eu rima Mas tá tranquilo Eu chego E faço a equina Eu tô cego Olha só o que Que eu acabei de ver É o lupão Chegando e tá trazendo Narguilê Tá ficando das Arábia Saudita Acho que essa erva é maldita Mas tá tudo bem Mas tá tudo bem Vamos lá porque aqui Ninguém tem Ou tá todo mundo teno Olha só cem ladainha Acabaram de rolar uma bolinha Rolar uma bola Esse é meu dom Aquele velho ditado Que o Jaane fala Tá bom O antes de você Sai daquilo Atrapalha o meu trabalho Se eu não gostei Vai pra casa Eu sei que tô aqui Mas mano Eu não gosto de você Eu não gosto de você Tô tipo Johnny revoltado Vou dizer Tu é meu parceiro Mas é aí Faz filho Viu Ele é um cara sagaz Ele tá tipo Johnny Agora ele tem o dente a mais E a gente manda na levada Vamos lá que isso é rima improvisada Viu Eu tô vendo tá bom Caraca mano O que nós tá chegando aqui Demonstrando no som E essa é a ação Só tá faltando a carne Pois os caras tão tirando é o carvão Tô tirando é o carvão Olha só a coisa braba Tá tranquilo Eu chego fazendo aqui Propaga mas não é propaganda Na moral eu tô mostrado Fui na vontade achando que era o máximo de cigarro Olha fotinho É na parinha Olha o carvão A bela pegadinha Bagulho é doido Tá lá dentro O cigarro que eu vou fumar Já desculpou Viu? Isso que dá correr Fechar o olho e nem saber o que é por quê Vamos fazendo nessa ação Eu não preciso de atacar Então não tem retratação Só retrato a ação Tipo bandido Vou fazendo desse jeito e não fico deprimido Olha só o bagulho louco Esse é o nego drama Que mete a mão no celular dos outros Vai vendo aqui que não tem massagem Já tá pescoçando as mensagens Viu? Ele é um cara que vai na fé Tá querendo até pegar umas mulher Só que aqui o papo é louco Vou fazendo desse jeito aqui e não vai ter nem troco Porque eu falo que esse é meu mano Pelo menos era Mas agora eu vi que ele é pé de pano Irmão, não mexe nisso não Se você clicar nesse botão A sua moral tá no chão Olha aí Ele é não é meu fã Só que tá querendo aparecer em Até no Instagram Só que não é o dele não Tá tudo bem Eu vou fazendo desse jeito Tô buscando meu vintém Eu vim nissim No Instagram do nego drama Será que vocês vão me seguir? Eu não quero fama Mas tá tudo bem Quem que me ama? Quem que me ama? Ele é negro e eu que saí da lama Viu como é que é? Sou elegante Olha o sorriso Tem um brilho Porque eu trago diamante Ficou onde deve no chico?